Oi, no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz o orango no cano de PVC. Para começar, eu peguei um cano de 75mm e fui fazendo a furação de 15 em 15. A terra que eu vou usar é uma terra com muita matéria orgânica, uma terra que estava debaixo de capim seco, onde ela estava entrando em decomposição. Eu misturei um calcário. O calcário é um nutriente muito importante para o morango, pois é ele que vai definir se o morango vai ser doce ou ele vai ficar mais azedo. Para cada duas mãos de terra que eu pegava, eu colocava uma de calcário. E aí eu fui fazendo essa mistura até deixar ela homogênea na terra. Com um cano e um tampão, eu fiz um copinho para eu poder pegar a terra e assim ir colocando no cano de maneira mais fácil. Depois de colocar a molda no cano, viemos colocando terra na parte de cima para fixar ela na terra. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal e apoiar os nossos projetos. Após o plantio, é de extrema importância você regar bastante até encharcar, pois assim você evitará que as raízes oxidam devido a ficar lacunas entre a muda e a terra. Legenda Adriana Zanotto